Não, Chaves, eu não tô com vontade de jogar futebol. Não faz mal, eu jogo e você assiste. Você não vai com a minha cara? Porque eu não gosto dessa história de você jogar e eu assistir. Mas então, é só inverter. Eu assisto e você joga. Sim, talvez. Mas sabe o que eu faria se estivesse dentro de sua pele? E eu largar ela toda? Assim é, minha mamãe. Está sempre dando coisas a todo mundo que... Toma! Desculpa, Guilherme. Tudo por um bom preço. Qualquer calça, sapatos usados, roupa velha... Rapaziada, eu sou o Chavesinho Chotes. Eu interrompo esse vídeo pra falar sobre um assunto que tá rolando na internet. Descubra como mais de 7.500 mulheres resultaram em um casamento praticamente perdido. Se você já tentou de tudo e nada deu certo, vai ser a hora de você aprender de uma vez como salvar o seu casamento. Com um método simples e certeiro. Em apenas 2 dias, você vai perceber que isso tá mudando a sua vida. Então, vai no link da descrição, aperta nele e você já viu o resultado. Tá bom? Primeiro link da descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo. É este o maravilhoso emprego que conseguiu? Comprador de roupa velha? Me permite? Em primeiro lugar, nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Em segundo lugar, eu não sou comprador de roupa velha. Eu sou um agente especializado em compra e venda de artigos para o lar. E em terceiro lugar, o que a senhora tem com isso? O que faz aqui? Eu nada. Nada? Pois está estorvando. Ah. Ah. O que está fazendo, Chaves? Estou estorvando o seu Madruga. Seu Madruga, deixa estorvar também, só um pouquinho, diz que sim, não seja mal. Eu sei estorvar melhor do que o Chaves, deixa estorvar, diz que sim, não seja mal. Só um pouquinho, diz que sim, anda assim. Olha, talvez eu tenha aí em casa alguma coisa que eu já não uso. Os cosméticos de beleza. Por quê? A senhora não usa por quê? Não precisa, senhora. Isso serve para as senhoras mais velhas e que precisam usar até três ou quatro cremes. E minha mãe só usa sete. A culpa é toda sua. Por que não avisa que vai atravessar? Porque eu não tenho a cozinha. Ah, não chore tanto que os homens não choram. Eu não sou homem. Por quê? Sou criança. Tanto trabalho que eu tenho para conseguir bons artigos e você vem. Sabe, é uma bola de boliche que me venderam muito barato, Chaves. Não se preocupe, hein? Não se preocupe, não se quebrou. Pois é, Chaves. Como eu estava dizendo, eu fui campeão de boliche quando era moço. E ainda se lembra? Diga, Chaves, quantos anos acha que tem? Cinquenta. Exato. Se pensar bem, cinquenta não é muito. O que acontece é que... Como é que você sabia que eu tinha exatamente cinquenta anos? Porque o padeiro da esquina tem vinte e cinco e é meio burro. Olha, Chaves, você sabe o que você vai ser quando tiver a minha idade? Sim, um velhinho. Pois bem, quantos anos você tem? Oito, por quê? Porque não entendo como se pode ser tão besta em tão pouco tempo. É mesmo, o senhor demorou mais, não é? Talvez, mas de besta para besta, eu vou te dizer quem é o campeão. O senhor. O quê? Agora há pouquinho, o senhor não disse que era campeão quando era moço? Mas eu fui campeão de boliche. Agora estamos tentando descobrir quem é o campeão dos burros. Quem tem eu? Nem pensar, nem pensar. Chaves, te apresento o campeão. Eu sou o campeão? E do mundo, Kiko? E do mundo! E de outras partes também. Kiko! Kiko! Rá, rá, rá! Pega-se a bola, mira-se bem, impulsiona a bola. Toma! E vocês, tapem os olhos, porque o que vai sair dali é um farrafo de pessoa! Mãe! O senhor barriga disse que você é um farrapo de pessoa! E o senhor, por acaso, é o Tarcísio Meira, é? Permita-me, senhor. Calma a boca! Eu prefiro ser um farrapo de pessoa do que ser uma goia de praia! Me faz um favor? O quê? Não carregue assim a bola de boliche. Por quê? Porque dá a impressão de que é um filho seu recém-nascido. Está muito enganado se pensa que posso morrer. Eu ainda tenho muito, muito pela frente. E também por detrás, né? Acabou.